Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, agora são quase três horas da tarde, são quase três horas da tarde, olha como que eu tô, gente. Bom, eu estou de pijama, tô de pijama. Gente, e olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Alice, fala oi pro pessoal. Oi gente, tudo bem? Gente, a Alice tá aqui comigo porque ela também tá com muita gripe, muita tosse e com febre, né? Então lá na escolinha não aceita, né? Não aceita. Criança, né? Não pega, né? Não recebe. Criança com febre, né? Até que gripezinha, até que tudo bem, né? Mas dependendo da gripe, né? E aí eu falei pra Adriel, falei, não, então traz a Alice pra cá porque ela ia levar a Alice pro trabalho dela. Ela ia levar a Alice pro trabalho dela. Falei, então traz pra cá, né? Como que você vai fazer pra levar a Alice pro trabalho? Ela tá muito enjoadinha, não vai deixar de fazer nada, né? Só que até então, gente, eu tava muito bem. Sempre fui lá na casa dela, busquei a Alice, fui passear com ela lá na rua, né? Pra ela esquecer da mãe dela, porque ela tá muito chorosa. E não deixo a mãe dela fazer nada. Gente, quem é mãe aí, sabe como que é, né? Criança assim, que não deixa a mãe fazer nada, dá mais doentinha, né? Então, ela deixou comigo, né? Gente, quando fui lá pôs nove horas, nossa, eu comecei a sentir muita dor no corpo, muita dor no corpo mesmo. E uma dor diferente, que a gente conhece quando é uma dor, só uma dor, e quando é uma dor de febre. Dor nas pernas, gente, nossa, muita dor nas pernas. E aí, eu tomei remédio pra febre, né? Ainda falei com ela, falei, Adriel, eu acho que eu tô dando febre, né? Porque eu tô com tanta dor no meu corpo, tá estranho, não tá normal, não. Aí, nós tá aqui, nós duas, né? E a Alice, eu não sei se ela tá com gargantinha, né? Inflamada. Mas aí, Adriel, vai chegar do serviço e vai ver se leva lá no médico, né? Porque até então, ela não tá apresentando, né? É que é garganta, não. Só que quando gripa, fica ruim pra comer, né? Isso aí é fato, né? Hoje, eu, por exemplo, comi um pãozinho só e não comi mais nada, né? Até agora. E aí, a Alice foi me pedir mais tarde, acho que umas onze, onze e meia, não sei, uma manga, que ela apaixonada em manga. Aí, eu fui, como ela não tá comendo nada, né? Eu falei, eu vou dar a manga pra ela, independente da hora, né, gente? Aí, dei essa manga pra ela, ela comeu quase uma manga inteira, que foi bênção, né? E aí, quando foi a gorinha, ela... Eu falei assim, minha filha, você quer ovinho? Aí, ela falou que queria, balançou a cabecinha, né? Que queria ovo. Olha, na cozinha, né? Custando, né? Custando, não sei, na verdade, porque eu tô de coberta. E com muito, muito frio, muita dor no corpo. Fiz dois ovinhos pra ela, sabe? Na frigideira, só com fiozinho de azeite. Azeite e coloquei ali um pouquinho de sal só. Aí, eu deixei ele mais pedaçudo, sabe? Deixei ele uns pedaços, assim, mais graúdo, sabe? Assim, mais pedaçudo. E ela sentou, gente, e comeu praticamente tudo. Pode-se dizer que tudo ficou só uns farelinhos no prato. Eu achei muito bom, né? Porque criança já tá gripada, com a imunidade baixa. Ainda não come. E ovo é bom, né? Ovo é forte. Aí, gente, ela tá boazinha. Não deu trabalho. Lá pra mãe dela, ela não deixa a mãe dela fazer nada, gente. Sabe o que é que é nada? Só colo. E tem hora que nem o toinho não serve pra ela falar toinho. Tem hora que nem o toinho. Não dá conta. Porque se pelo menos ficasse caladinha no toinho, né? Olha a tosse, gente. Se pelo menos ficasse caladinha no toinho, né? A mãe larga de fazer tudo pra dar atenção pro filho, é claro, né? Mas nem no toinho, gente. Ela não deixa a Adriele fazer nada. Né, Alice? Alice? Olha aqui pra vovó. Conta aqui pro pessoal. Onde que dá, mamãe? Conta pro pessoal. Olha aqui no pessoal. Fala, oi, titia. Oi, titia. Fala assim, ó. Mamãe foi trabalhar, titia. Quer não, gente? Ela não quer falar não. Mas já tá bom que ela já falou, né? Oi, titia. E tal, gente. Então é isso aqui. E agora tá nós dois aqui perrengada. E ainda bem que ela tá tão boazinha, gente do céu. Mas ela tá um love. Um love. Ela tá uma gracinha. Mas comeu o ovo em dela, né? Então eu fiquei mais tranquila, né? Porque o ovo é tão forte, né? E aí tô esperando ver se ela dorme, gente. Tô esperando ver se ela dorme aqui. Tira pelo menos um cochilo aí de uma hora. Pra não ficar tão estressada à noite, né? Porque eu tô aqui, gente. Eu tomei remédio pra febre. E minha cabeça tá explodindo, gente. Nossa, mas é ruim ficar assim, né? E aí é isso, né? A minha manhã tá aqui em cima do sofá, né? Muita dor de cabeça, dor no olho, né? Então tá bom. O importante é eu tá aqui com ela, né? Ver se ela melhora, né? Porque quando não é um é o outro. Quando não é ela e o Gabriel, esse tempo também não ajuda. E aí é isso, gente. Eu não comi nada de almoço. Não comi nada de almoço. E tô com estango enjoado. Não sei por quê. E muita dor nos olhos, né? Então, vamos ficando por aqui. Né, Alice? Né, Alice? Nós vamos ficando por aqui, né? Até a mamãe chegar. Olha aqui pro pessoal. Fala. Fala. Até a mamãe chegar. Ela não quer conversar, não, gente. Ela não tá muito afim de conversar, não. Deus abençoar que eu vou melhorar, né? De hoje pra amanhã, né? De hoje pra amanhã. Aí a casa tá organizada, né? Não tem bagunça pra arrumar. Porque tudo que eu faço, gente, eu vou arrumando. Eu vou colocando no lugar. Se eu tiro a coisa no lugar, eu vou lá e coloco, né? Então, isso ajuda demais. Então, a casa tá bem organizadinha. Tá limpinha, né? Ontem eu lavei a área de novo. Passei o aspirador, né? No quarto. Porque eu gosto sempre de passar o aspirador no quarto, né? Passei aqui na sala, né? Pra tirar a pluminha, cabelo que cai demais. Meu cabelo cai muito. E é isso, gente. Então, tá tudo, assim, né? Organizado. Claro que a gente sempre tem planos pra fazer alguma coisa, né? Ih, mas não tô preocupada, não, gente. Tô preocupada, não. Que primeiro é a nossa saúde, né? A da Alice, né? A da Alice. E depois... Ó, que eu melhorar, né, gente? Eu vou fazer mais coisas que agora. Eu não tenho nem condições de fazer nada. Tanta dor no meu corpo. E aí, gente, ó. Eu tô passando aqui o tempo. Tô vendo o jornal da tarde. Nesse jornal que passa agora de tarde. Tô vendo esse jornal aqui agora. E a Alice. A Alice tá vendo desenho, né? A Alice, ó. A Alice tá vendo desenho, ó. Né, Alice? A Alice tá vendo desenho, ó. Né, Alice tá vendo desenho, ó. Né, Alice tá vendo desenho, ó. Tchau. 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 Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Dia seguinte por aqui, gente. Eu acabei de tomar aqui um cafezinho, né? A gente tá pela manhã. Acabei de tomar aqui um cafezinho e comi aqui uma torradinha com ovo, né? Hoje eu tô conseguindo comer porque ontem eu passei o dia todo praticamente sem comer nada, gente. Olha que bonitinho. Olha que gracinha, gente, que eu comprei aqui esses dias um mini coadorzinho. Gente, olha essa aguinha pisca e fofo. Quando eu tô aqui sozinha, aí eu faço cafezinho nele porque eu não preciso usar garrafa, né? Porque a minha garrafa, ela é grande e eu tomo assim uma xícara de café, uma xícara de café no caso, né? De manhã, quando eu tô comendo bem de manhã, eu tomo bastante café. E também é só de manhã que eu bebo café, gente. Durante o dia, a noite, eu não tomo café. Eu não tenho o hábito de café durante o dia. Mas de manhã, se eu não tomar o café, me dá dor de cabeça e tal, né? Então, assim, nosso peço pro dia não começa quando eu não tomo cafezinho. Mas aí, pra mim, que sozinha, usar garrafa, né? Eu tenho que fazer mais café. Então, aí, ó, ficou prático aqui porque eu só coloco a xicrinha aqui com a minha quantidade de café e pronto. Então, gente, nossa, ontem eu gravei, né? Aqui pra vocês um pedacinho que eu tava ali, né? Mas a Alice no sofá. Aquele momento ali, gente, eu tava com febre, né? O corpo doeu bastante. E a Alice junto comigo deu febre também, né? Gripadinha, ela tá muito gripadinha. Só que eu tô sem sintoma nenhum de gripe, sintoma de nada. Mas me deu uma cólica tão grande, gente. Uma cólica na barriga tão grande, tão grande. Uma dor que chegava a rolar de dor. Em seguida, me dava diarreia, sabe? Então, acho que eu devo ter ido ao banheiro, acho que umas três, quatro vezes ontem. Com esse tanto de dor. Mas era muito insuportável a dor. Enfim, gente, foi me dando uma dor de cabeça tão insuportável. Foi piorando, piorando. Eu não tava aguentando mais nem abriu o olho. Ainda bem que a Alice se comportou tão bonitinha. Que ela não deu um pingo de trabalho. Dormiu comigo no sofá. Gente, então eu passei o dia todinho sem comer. Só tomei o cafezinho de manhã, né? Com um pãozinho. E mais nada, mais nada. Gente, quando foi a noite, eu não tava aguentando. Não tava aguentando, tava com fraqueza. Não era de... Eu não tinha fome, eu não senti fome, sabe? Mas uma fraqueza no corpo, uma dor no corpo. Hoje eu tô com fraqueza no corpo. Mas hoje eu tô bem demais. E acordei sem dor nenhuma, né? Só um pouquinho de dor de cabeça. E... Nossa, gente. Tava insuportável ontem, viu? Fiquei o dia todinho ali em cima do sofá. O dia todo em cima do sofá. Com muita dor no corpo mesmo. Eu não sei se é uma virose, né? A minha filha e o meu esposo queriam me levar no médico. Gente, mas eu não queria ir no médico. Eu não tava aguentando nem abrir o olho. Nem abrir o olho de dor, sabe? Tá ruim demais. E a bacada do carro, não ia aguentar. Não ia suportar aquelas bacadinhas do carro. E aí eu tomei remédio pra febre, né? Tomei um banho. Aí a minha filha fez uma pção escaldada. Uma sopinha de frango. Aí eu consegui comer. E aí, à noite, né? Já foi me dar fome. Já era mais de nove horas que foi me dar fome. Aí ela fez uma sopinha, eu comi. E hoje eu acordei bem, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. E na segunda-feira, eu tinha feito uns exames, né? Na segunda-feira, eu fui ao médico, né? Levar o resultado. Eu fiz uma endoscopia, uma colonoscopia, né? Uns exames que a gente tem que fazer, né, gente? De vez em quando a gente tem que fazer. Uma vez em um ano, né? Sentir alguma coisa, a gente tem que ir no médico. Um ano atrás, eu fiz esse mesmo exame. Eu tinha dado uma bactéria muito forte no estômago, né? Muito forte mesmo. E aí, eu tratei, então, meus remédios, né? Tratei tudo e melhorou. Então, eu sentia dores no estômago. Agora eu não me lembro o nome, mas é uma bactéria muito forte no estômago. Muito forte. Então, eu fiz um tratamento bem prolongado com medicamento. Aí agora, dessa vez, que foi na segunda-feira, graças a Deus não deu essa bactéria, mas eu me dei um gastrite, né? Um gastrite bem, assim, atacado. Eu tô com um pouquinho de dor no estômago mesmo, até alguns dias. Até a dorzinha chata que vai e volta, sabe? Aí o médico foi e me passou, ó. Esse medicamento aqui, que é pra proteger o estômago e tirar a dor, né? Porque me deu aquela refluxo, sabe? Refluxo, acho que quase todo mundo tem, né? Difícil alguém, acho que não tem refluxo. E uma lista aqui de... E uma lista aqui, gente, das coisas que eu posso e que eu não posso comer, ó. Né? Das coisas que eu tenho que... Que eu posso comer e as coisas que eu tenho que não evitar. Inclusive o café, né, gente? Até, inclusive, ó. Bebi o mínimo que possível de café. Pra não tomar tudo. Porque de manhã eu tomo uma xícara dessas cheia, se deixar, né? Então, eu tomo bastante café de manhã. Mas agora eu fiz o café, não consigo tirar, né? Tudo de uma vez. Mas vou diminuindo aqui bastante café. E um monte de coisa, né, gente? Que não pode, né? E tal. Então, ontem eu também tava sentindo essa dor no estômago, né? Aí o meu esposo comprou os medicamentos, ó. À noite eu comecei a tomar. Hoje já tô sem dor no estômago, graças a Deus. E é isso, gente. Nossa, a gente quando tá bem... É tão bom, né? Tão bom. Igual o meu esposo falou hoje, né? Pra mim. A gente não dá muito valor. Quando a gente tá bem, come de tudo, tá ok. Tá sentindo nada. A gente não dá tanto valor, né? Mas quando a gente tá de cama, gente. Que a gente vê o tanto que ficar bem é bom, né? O tanto que tá sem dor. O tanto que tá saudável é bom, né? Porque, gente, ontem eu não aguentei fazer nada, nada, nada mesmo. Só deitada no sofá. E hoje eu não vou fazer muita coisa. Tô 100% hoje. Mas são os 80, né? Então, hoje eu vou ficar mais tranquila. Vou ficar mais de boa. Só vou fazer as coisinhas mais leve. Não vou agarrar no pesado aqui hoje, não. O que eu for fazer, eu compartilho com vocês. Eu vou aproveitar aqui, gente. Vou fazer o iogurte natural, né? Porque já ajuda, né? Aí a gente toma com fruta. Eu tenho muita fruta aqui congelada, sabe? Que pra não estragar, eu vou congelando. Depois é só bater, né? No mixer o iogurte com a fruta. Fica muito bom. Então, ó. A gente usa o leite integral. Esquenta aí. Quase ferver, sabe? E a gente deixa aqui esquentar. Quase ferver. De acordo que você aguenta pôr o dedo ali dentro. E ficar, sabe assim? Uns cinco segundinhos ali dentro ali. Aí deixar aqui esquentar pra gente colocar o iogurte natural, ó. Coloca um litro de leite, um iogurte natural. E rende, gente, um tanto, rende bastante. E aí... E aí, gente, ó. Eu comprei esses potinhos aqui, ó. Pra colocar o iogurte natural. Porque como ele rende um litro, né? Então eu coloco meio a meio. Porque fica fácil de tirar. Porque eu tava pondo um pote grande. Que cabia mais de um litro, acho que foi um litro e meio. E na hora de tirar, suja tudo a bordinha, né? Do pote. Aí eu comprei esses dois aqui, ó. Então ficou bem prático. Pronto, ó. Ó, esquentou. Tá bem quentinho. Eu gosto de pegar o flores e a gente misturar. Já consegui colocar aqui, pra sair derramar. Eu tô. Pronto, gente, ó, aí eu coloquei nos dois potes, aí agora eu coloco dentro de uma mochilinha térmica, sabe, dentro de uma bolsa térmica. Mas quem não tem uma bolsa térmica pode colocar, embrulhar assim numa toalha, um fogo de mesa e pôr dentro do fogão, dentro do armário e ficar por 12 horas, tá? Então aí por 12 horas, deixa guardadinho lá. Depois de 12 horas pode já pegar, pode já colocar na geladeira, né, e consumir. Então é aqui, gente, eu posso colocar aqui, ó, nessa bolsa térmica. Aí fecha bem, né, coloco aqui e só vou tirar agora daqui 12 horas. Pronto, gente, é assim que eu faço, bem simples, né, e aqui você pode comer ele com granola, né, com aveia, com frutas, né, muito gostoso, gente, nossa, uma delícia, viu? Pronto, gente, nossa, uma delícia. Pronto, gente, nossa, uma delícia. Tem uma ajeitadinha aqui na cozinha, guardei aqui essas cartelas de ovos que o meu esposo trouxe, né, tinha uma promoção no supermercado, aí ele aproveitou e já trouxe duas cartelas. E isso aí já tinha uns três dias e hoje que eu guardei, né, guardei aqui os ovos, limpei aqui tudo, né, lavei a loucinha que tava suja. Então tá tudo limpinho por aqui, gente, ó, a bolsa térmica, aí aquelas loucinhas ali, depois eu guardo, né, só tem aquelas loucinhas ali, as outras que tava ali eu já guardei, né, deixei tudo limpinho. Gente, gente, falei que não ia limpar a cozinha, né, não ia limpar o piso hoje, né, mas, ó, vou passar um paninho aqui na cozinha que eu não aguento, eu não aguento ver casa suja. E aí, gente, eu vou passar um paninho, só um paninho aqui mesmo, aqui na cozinha, só pra tirar, tá vendo? Tem um cisquinho aqui, aí pinga, né, a água e poeira e junta e vira essas manchinhas de sujeira. Aí eu vou limpar então só aqui a cozinha e pronto, gente. Gente, mas isso eu vou fazer depois que eu chegar, porque a Adriele me ligou agora, aliás, me mandou mensagem me convidando pra almoçar na rua, almoçar fora por aí. E eu vou aceitar, né, gente, eu aceitei na verdade, né. Olha o tempinho, gente, como que tá, tava um sol quente agora, o sol tava, ó, bem quente e o céu tava limpinho e já tá, ó, tá vendo como é que já tá de nuvem escura? Será que vai chover, hein? Tá parecendo que vai chover, olha como que tá. E tava, agora o céu tava limpinho, limpinho, gente. É, escureceu já. Gente, olha essa jiboia aqui, essas mudinhas, eu coloquei aqui umas mudinhas, é, de uma jiboia minha, que eu esqueci, a jiboia que fica aqui na geladeira, tava arrastando no chão, né, acho que você já deve ter visto em algum vídeo meu. Tava arrastando no chão, gente, aí eu peguei e coloquei ela pra tomar uma chuva, que choveu, e esqueci ela no dia seguinte, aqui no sol, e aí o sol veio e queimou, queimou bastante folhas, sabe? Aí eu fui tirando as folhas queimadas e ficou muito galhuda, aí eu peguei esse galho, nossa, morrendo de dó, gente, tava arrastando no chão. E aí eu parti, né, e coloquei aqui, ó, tá vendo? Aí eu coloquei aqui, tem só uma semana, gente, olha só como que tá cheinha de raiz, olha. Acho que porque aqui pega muito sol, muita claridade, ó. Tem uma outra jiboia minha aqui na área, que eu vou mostrar pra vocês, que ela tá ficando feia, eu vou ter que, eu acho que replantar ela. Essas aqui, gente, olha, o sol tá tão quente, tão quente, que tá amarelando as bichinhas, ó, tá vendo? Essas aqui, tudo eu já tirei, ó, tava tudo arrastando no chão, essa aqui tava arrastando no chão, essa aqui apareceu de ontem pra hoje, ó, tanto de folha amarela, tá vendo? Olha o tamanho que tá. E tudo tava arrastando no chão, gente, eu já cortei, já fiz tanta muda, olha onde que tá, tá vendo? Ó, olha o tanto que cresceu, e eu já cortei, já cresceu de novo, só que eu acho que eu vou ter que tirar esse vaso lá de cima, pra eu ver como que tá, né, como que tá a terra, como que tá lá, né, esse bichinho não tá comendo, porque eu tô achando que ela tá meia murchada, meia feinha, sabe? Nossa, eu fico morrendo de dó, o sol é quente demais, gente, tá muito quente. E aí vai dar pra me fazer mais um monte de muda. Gente, olha aqui essa sapateira que o meu esposo fez esses dias agora. Tem uma semana só que ele fez essa sapateira. Aí, é, eu achei muito bonitinha, né, a gente não tem o hábito de chegar e tirar o chinelo, né, trocar o chinelo, na verdade, a gente chega da rua, seria tão bom a gente ter esse hábito, né, adquirir esse hábito, né, chegar e tirar o sapato, deixar aqui fora até a gente lavar, limpar, né, e colocar a chinela de dentro de casa, que a gente traz tanta bactéria de dentro, de fora, né, da rua, pra casa. Mas olha que gracinha, gente, essa sapateira que ele fez, nossa, eu amei. Chegamos aqui no shopping, gente, antes de almoçar, de subir lá em cima pra gente almoçar, ou comer um lanche, a gente tá aqui na Reachoeiro, dando uma olhadinha aqui nos preços, né, batendo perna um pouquinho aqui nas roupas. E a Alice tá ali no carrinho, né, Alice? Fala oi, Alice. Oi, mamãe da sua. Oi, mamãe. Fala oi, Alice. Aqui, ó, Alice. Oi, mamãe, mamãe. Mamãe. Então fala oi pro pessoal. Oi. Agora você fala oi, né, sapatinho. Tchau. Então vamos bora passear, vamos? Bora passear? Vamos. Passear com a mamãe. Com a mamãe? Então vamos bora passear. Não. Vamos? Não. Quer passear com a mamãe? Você não quer passear com a vovó, não? Bora. Não quer passear com a vovó? Ah, tá, né, então vamos bora. Eu nem vi essa camiseta, Alice. Deixa eu ver. Famisa de Sonserinas, que é meu favorito. Ai, o senhor tem... Tá gringando. Mas é grande, né, não? Essa aí é grande. Essa aqui também vai ficar bem grandona, ó. Tá vendo? Não tem menor, não? Você procurou? E tá escrita aí Harry Potter, não? Tá feio. Tá? Mas ela é grande, né? É. Aí tem outra lá que é mais feia. Mais o quê? Tem outra lá que é mais feia. Feia? Ah, tá. Isso. Hã? Não tem que ser menor um pouquinho, não? Porque tá tão grande, hein? Mas tá muito largo. Coloca por cima. Ai, essa aí não ficou grande, não. Essa aí com o tamanho que é bom, né? Essa aí você gosta? Não. É. Você gosta mais do outro lado que você falou. Procurando essas Apolo aqui. Nossa, meu esposo ama essas Apolo, gente. Olha, tá R$ 59,90 uma. E na compra da segunda, na compra da segunda sai por R$ 39,90. Nossa, ele é apaixonado nessas Apolo aqui. As bolsinhas, gente. Dá pra gente comprar uma bolsinha, mas uma bolsinha maior, sabe? Porque a gente vai carregando tanta coisa, né? E aí, bolsinha pequena. Comprei uma esses dias atrás, aí lá na Shopee. Mas é bem pequenininha. Dá pra gente comprar uma mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Olha essa aqui, R$ 199. Mas eu não gostei do modelo, não. Tem bastante modelo. Essa aqui parece uma sacola. Tem muita bolsa aqui, gente. Mas eu não gostei desses modelos aqui, não. E pra falar a verdade, ó, não gostei de nenhum dos modelos. Você tá mexendo o sapato? Tá. Você tá mexendo o sapato? Pra Alice ou pra mamãe? E aí? Olha a cara dela. Alice, você tirou o cinto? Tirou. Você conseguiu? Barate. Tem barata? Tem barata? Tem barata aí? O dinossauro. O dinossauro. Olha o tamanho do dinossauro. O dinossauro lá que a Alice tá falando. Olha o tamanho do dinossauro. Tá quente? Soca. Tá quente? Tá quente? Grátis. É tacante. Ai. Ai. Bom, pessoal, fala, equilibra tudo, né? Tomando um sanduíche e um suquinho natural. Um sanduíche. Um sanduíche. Um sanduíche, né? Um sanduíche, né? Um sanduíche. E tomar um suquinho natural, porque o sanduíche não tá muito bom esses dias, né? Então tem que equilibrar mesmo, né? Como se diz aqui, né? Já tá meia-meia. Tá meia-meia. Esse sanduíche eu gosto que ele tem aquela batata... Batata não, aquela cebol que a gente gosta. Caramelizada? Não. Gosto. Empanada. Hum. Aqui tem dez. Tem. Aqui tem dez. É o onirinho. Né? Qual que é o nome mesmo? É o onirinho. Não. E a batatinha não tá gostosa, Alice? Hum. Por quê? Tô com limadinha, né? A rua, gente. Só achou aí a negócio? Cebola. Tá bom? Ai, não cheguei na cebola, não. Ah, aqui, ó. Doe, já achou? Não. Vai lá, gente. Tá vendo? Alice. Deixa pra vovó ver. Ai, meu Deus do céu. Tá Alice. O que que é isso, Alice? Hã? É o neném. É o neném. Oi, vai. Onde você vai com o neném? Onde você vai com o neném? Que neném grande. Que neném grande. Que neném. Olha o neném. O tamanho do neném é grande, né? O neném. Ai, meu Deus. Olha, maior do que vocês, neném. Né, Alice? Olha. Olha. Que neném grande. Oi. Tá pesada? Não. Tá pesada? Ai. Pesada? Exato. 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 Você vai tirar o sapato do neném? Pode tirar não, tadinha. Olha aqui a sapatinha que gracinha desse neném aqui, olha. Que gracinha, Alice, ó. Alice, olha esse aqui gracinha, sapatinho do neném. Bom. Né? Bonitinho, né? Vai pegar o neném, hein, gente? Oh, meu Deus. Ai, que linda. Olha lá, Alice. A roupinha, que linda. Olha lá. A jaquetinha, que gracinha. Ali, vamos com o neném, meu Deus do céu. Olha aí. Pode com isso? E aí, você gostou dessa? É? Ó. Tá errado, ó. É esse pezinho aqui, ó. É daqui, ó. Tira aqui, ó. Põe esse aqui, ó. Nesse, não. Aqui, ó. Esse. Esse nesse pé. Isso. Isso. Olha, gente, como ela dá conta de calçar sandália. Olha que gracinha. Isso. E aí? Coloca a outra. Que gracinha, gente. Ela consegue calçar. Olha que linda. Ela é inteligente demais, vovó. Olha isso. A mamãe. Acho que eu menti ela calçar sozinha. É isso. Isso. Mostra pra mamãe. Mostra pra mamãe. Ficou linda demais. Ficou grande, né? Ficou. Ficou grande. Essa ficou grande, Alice. E a 22. Vamos ver se tem uma menorzinha. Essa aí ficou grande. É. Vamos ver se essa outra fica melhor, porque a outra tá grande. Essa ficou boa, né? Essa ficou boa, né? Essa ficou boa, né? Essa ficou boa. Olha. Ai, já tá com medo. Fé, Alice. Olha que linda essa, da menina. Nossa, bem delicadinha, né? Delicadinha. Da Peppa. Ela tá começando a querer assistir Peppa, né? Ela em casa ainda não. Não apareceu lá pra ela, não. Não apareceu. E ela tá interpretada com a Peppa. De manguinha com o Peppa. E a esquerda Magaly. Alice, olha a Peppa. A Peppa. A Peppa. Não, a mulher nem gosta de Peppa aqui. A Peppa. É isso aí. Deixa eu ver, Alice Uau, tchau Gente, aqui é uma loja inteira, ó De pegar aqueles bichinhos, sabe? Aquelas pelúcias Olha o tanto que tem, gente Olha que exilio tanto, olha Olha o que é bom, não Tem que ter calma, Enzo Tá fora, Enzo Não, ele vai vim só com a garrinha pra cá, né Ó Nossa, Enzo, quase pegou Ai, ai, ai Olha isso Ah 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 Aperta Não, não, Alice Alice, aperta Alice Não pode Tá Oi, Alice Oi, Alice Vai, tchau 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 Tchau